Estamos de volta e o Esporte Campeão mostra pra você mais uma grande oportunidade de atividade física, o CT Experience. É comandado pelo professor Dudu, aliás, renovado professor. Veja a matéria. Um dia pra ficar guardado na memória. Assim, poderíamos definir essa inauguração. Portanto, sejam todos bem-vindos a essa verdadeira família. Dudu, coloque essa galera pra dançar, meu parceiro. Fruto de muito trabalho, finalmente essa modalidade chegou em Maceió e chegou pra ficar. A Crise Experience é uma franquia, né? Já tá no Brasil todo, mais de 540 unidades. Aqui em Maceió é a primeira unidade e ela consiste num treino que funciona. Um treino onde ele é totalmente adaptável, um público totalmente diferente, que tá cansado da monotonia da musculação, que tá cansado de treinos mais desafiadores a nível de lesionamento, de lesão. E a gente aqui tem um treino totalmente adaptável. Então a gente percebeu que o mercado tava necessitando de um treino que pudesse dar resultado com menor risco de lesão. Então, com essa pegada da franquia, né? A gente teve a ideia de trazer a franquia pra cá, pra Maceió, pra gente mudar o cenário fitness e fazer com que as pessoas consigam também se exercitar de uma forma diferente. Por aqui, dentro desse clima de motivação, ninguém fica parado. E, é claro, o resultado é inevitável. A tendência é a gente criar uma comunidade que faça essas pessoas, mas se tirem em casa, é com aquela sensação de família mesmo. Então, ao invés de ficar no sofá de casa, vem pra cá, vem treinar, vem fazer uma coisa completamente diferente da que você tá acostumado a fazer. É o Cross Training, é a Cross Experience que tá trazendo um conceito completamente diferente pra Maceió. Observando o dinamismo dessa modalidade, logo de cara, dá pra notar porque o resultado aparece em poucos dias de prática. Essa coisa de moleza não existe. E, claro, sempre seguindo as orientações sanitárias, o cuidado com o treino garante a segurança de todos e todas. Pois um treino com tranquilidade é fundamental e rende muito mais. É um treino extremamente dinâmico, então a gente se motiva e se desafia a cada segundo. Então, é muito, muito, muito massa. Pelo visto, dá pra ver que a gente suou bastante e foi incrível demais. A gente sai daqui extremamente suado e extremamente feliz porque a gente sabe que a gente veio aqui e realmente fez o que precisava fazer. Energia consumida com sucesso, agora é hora de reabastecer e voltar pra ativa. No primeiro grande abraço, o importante é que Mourinho Lopes ganha mais uma opção de atividade física. Gente, o esporte campeão foi até o pior, cara. Quem estava em Alagoas é nada mais, nada menos que o atleta olímpico de tiro olímpico. Robert Schmidt, lembro, deu uma clínica. E o esporte campeão acompanhou também o campeonato alagoano e brasileiro online de carabina e pistão. Veja a montéria. Óculos, colete, arma na mão e muito preparo e, claro, competência. Assim, estamos prontos para prestigiar duas competições simultâneas de tiro olímpico no Clube Alagoano de Tiro Olímpico. A primeira, o brasileiro alagoano de carabina e pistola. E a segunda, que é uma simulação com armamento calibre 12, com o projeto Tiro Olímpico. Bom, o projeto Tiro Olímpico foi um projeto idealizado pelo nosso clube, Clube Alagoano de Tiro Olímpico, para desenvolver a modalidade força olímpica no nosso estado. É uma modalidade de tiro ao prato, como vocês podem ver. Então, a gente implementou o projeto. A primeira ideia é fazer um parque esportivo condizente com qualquer lugar do mundo. E isso é necessário, tanto a parte de construção como a parte de maquinário. Então, a gente teve o apoio da Secretaria de Estado, entramos com o projeto e conseguimos. E já com essa instalação, já no segundo campeonato, que foi abril e maio, nós tivemos um campeão brasileiro nos dois meses, com o melhor resultado numa prova online, que é a prova que acontece nacionalmente, mas que você pode atirar no seu clube. As armas e as munições são apropriadas para essa modalidade. São armas apropriadas, são armas que são feitas para esse tiro, né? Tem uma dimensão, tem toda uma dimensão de cano, de coronha, de tudo feito para esse tiro. Para uma competição de alto nível, é necessário um equipamento moderno. O medo pode ser a primeira impressão de quem se depara com essa modalidade pela primeira vez, mas podem ficar certos de uma coisa, a segurança aqui é garantida. É, é um esporte totalmente seguro para você competir, né? Se você for olhar o tiro, desde quando foi um dos primeiros esportes na Olimpíada, e você não vê nenhum acidente com isso, porque a primeira coisa que você priva é pela segurança, você vê que todos os atletas, a partir do momento que faz o seu tiro, ele tem que deixar a arma aberta, porque senão ele é desclassificado. Então, há um comprometimento muito grande com a segurança, né? Conseguimos trazer o Roberto Schmidt, duas vezes medalhista pan-americano, né? Em Guadalajara e no Peru, na passada, foi nosso representante nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, né? Fazendo um bom trabalho, e hoje ele é instrutor, além ainda de ser da equipe brasileira, dessa modalidade. Então, trouxe essas informações para ele. Nós estamos com um projeto aqui, no estado de Alagoas, que se chama Tiro Limpo, né? A cidade de Maceió, a gente tem o clube aqui, o clube de Alagoas, né? O Tiro Olímpico, nós estamos desenvolvendo uma técnica de aprendizado junto com essa turma, alguns já experientes, outros nem tanto, e o desenvolvimento, o ensinamento está em progressão, como a gente fala. É baseado no nosso tiro, nosso tiro é um movimento suave e progressivo. Aqui o tiro está muito bom, nós consideramos que a equipe de Alagoas é uma equipe promissora, nós estamos nos encontrando pela terceira vez esse ano, temos um outro treino já em novembro, marcado, com o apoio da CBC, da MHS Consult, do apoio do governo do estado, e hoje nós estamos em um nível muito alto aqui, no clube de Alagoas. E em Alagoas, o número de atletas femininas é o equivalente a 50% do Brasil inteiro. Tiro esportivo, ele é um esporte que não é muito afeito a nós mulheres, né? Pela característica da nossa feminilidade, né? De ser sensível e tal. E a questão do tiro, na modalidade que eu pratico, que é a força olímpica, a gente utiliza uma arma, é uma espingarda, e ela tem o calibre 12, arma grande, e a gente precisa ter força e jeito para poder manusear. Nós estivemos a primeira vez fora do estado de Alagoas, que foi em BH, nós levamos as nossas quatro atletas, ao total a delegação alagoana foram 13 atletas competindo fora do estado, e nós conseguimos o segundo lugar no brasileiro. Então, a jornada está começando, mas a gente tem grandes chances de chegar lá. Ailton Patriota, um abraço, e o Roberto Mito, nosso campeão, e também a Valesca, representando aí a Ala Felina. Mandar um grande abraço também para o meu querido amigo José V, Jarbas Almeida, e o Guido Lessa, a Wanderlei, meu cumpadre, grande campeão. O esporte campeão agora vai ao intervalo comercial, não perca. No próximo bloco, o Canoa Polinesa, e o grande atleta do Itaia Anderson. Voltamos já! E o cara aí!